oi gente tudo bom com vocês que bom espero que estejam todos bem tá hoje eu vim aqui pra gravar uma linha pra vocês eu peguei uma encomenda de uns pingentes né de cupcake daqueles macarons macarons não sei como é que fala e xícara e bule e assim eu tive muita dificuldade em achar o macarons deixa eu mostrar a vocês vocês vão lembrar pra poder fazer são pingentes mesmo eles são bem pequenininhos tá vendo aqui na minha mão eu coloquei até o partezinho aqui em cima do pino pra usar de pingente e aí eu vou estar ensinando pra vocês né vou estar ensinando em pequeno né tipo pra pingente mesmo que foi da encomenda que eu recebi e aí vocês aumentando a quantidade de massa vai fazer do tamanho que vocês quiserem tá bom pra pote vai ficar legal também que trabalha muito com pote vai ficar muito legal vai ser bem rapidinho então nem vou ter nem vou demorar muito aqui na introdução vamos embora vamos lá pessoal eu pesei duas gramas e meia de duas vezes duas gramas e meia tá certo esse eu vou fazer lilás que eles ficam lindinhos nos tonzinhos claros tá vendo então vamos lá duas gramas e meia sova bem sovadinho e a gente vai fazer uma bolinha deixa eu afastar mais aqui um pouco pra vocês verem melhor a gente vai fazer uma bolinha dessa bolinha a gente vai achatar aqui na bancadinha mesmo e vai ficar assim e vai ficar assim é super simples eu quebrei tanto a cabeça e assistir um vídeo está suja que é super simples fazer aí pega mais duas gramas e aí pega mais duas gramas e meia vai sovar vai fazer uma bolinha sem rachadura e aqui na mesa mesmo a gente aperta tá vendo ó vai ficar duas bolinhas exatamente assim tá pro recheio a gente pega a mesma cor que é o lilás com branco branco pra ficar um tom mais claro tá vendo se vocês perceberem tem um verde mais escuro e o recheio com o verde mais claro assim quanto rosa o rosa mais escuro com o recheio o rosa mais claro e aí a gente pega esse pouquinho de lilás com branco né com mais branco pra fazer o recheio vai apertar que é o que vai ficar entre eles tá certo se sobrar um pouquinho se ele ficar saindo não tem problema a intenção é essa mesmo tá vamos passar cola eita esse ficou grande peraí deixa eu tirar aqui um pouco com muito recheio o recheio eu não pesei por isso nada não o recheio eu não pesei não pronto a gente vai colocar aqui o recheio vai passar cola novamente porque assim eu tentei fazer pelo vídeo e eu não consegui ó vai ficar assim ó e a gente vai apertar ele vai ficar tipo um hambúrguer na verdade né e aí a gente aperta e aqui em cima a gente meio que dá uma arredondada aqui em cima nessa parte aqui que é a parte de cima para não ficar tão achatadinho assim nas bordas a gente dá uma arredondada eu tentei fazer pelo vídeo mas eu confesso que o meu não ficou igual então eu desenvolvi desse jeito pra ficar nesse formato tá certo e aqui ó com o pincel modelador com a ponta de um caneta que não funciona mais com palito de dente o que vocês tiverem deixa eu afastar aqui vocês vão fazer assim ó pra fazer um vinco nele ó vocês vão baixando aqui assim deixa eu ver se vocês estão vendo assim ó vocês vão baixando pra fazer esse vinco tá vendo que fica um vinco neles e aí ao redor todinho vocês vão baixando deixa eu mostrar aqui que eu faço ou eu mostro é só baixando mesmo bem na pontinha que é pra dar esse vinco fez o vinco todinho em cima eu tô usando essa esteca aqui tá vendo que é um boleador bem pequenininho e aí você vai fazendo fez o vinco você vai fazendo aleatório essas bolinhas nele tá vendo vai ficando assim ó pra não ficar certinho o vinco certinho feito esses daqui ó tá vendo que eu já fiz ó fica assim ó olha não fica certinho vira e vai fazer a parte de baixo tá vou fazer aqui bem rapidinho gente eu não eu comecei a gravar agora pouco e eu não sei acelerar não viu não sei editar vídeo pra acelerar não meus vídeos são bem amadores mesmo tá vendo ó baixei todinho fez o vinco e aqui aleatório eu só vou machucando só vou machucando com o boleador tá vendo ele vai ficar assim ó tá vendo dá mais alguma chatadinha dá não tem problema eu gosto quando ele fica aqui meio boleado tem aqueles pinos de chaveiro pino que a gente faz chaveiro que o meu já ajeitei esses pinos aqui tem a pontinha de cima e ele é todo único aí o que foi que eu fiz peguei um alicate e girei tá pra poder introduzir aqui e não soltar na pontinha dele vou colocar um pouquinho de cola instantânea pode ser qualquer marca e vou espetar aqui cuidado para não ficar muito aqui embaixo porque quando a massa retrair para não ficar aparecendo pino tá certo então a gente não deixa nem vazar nem chegar próximo aqui embaixo pronto e aí eles vão ficar assim nossos macarons macarrons não sei o nome não sei o nome tá vendo ó estão todos o mesmo com a mesma medida porém esses eu fiz ontem aí já estão secos tá vendo aí a massa retrai consequentemente eles ficam menor né espero que vocês tenham gostado espero que vocês vocês consigam também fazer né super simples eu consegui vocês vão conseguir também então até a próxima tô vendo aqui para gravar um vídeo com fazendo vela cortando eu não vou decorar não só cortando a vela com molde de papel ou de EVA ou de acetato a critério de vocês e agulha cortando na agulha tá certo? fiquem com Deus obrigada pela companhia se inscreva no canal ative o sininho comente compartilhe curtam fiquem à vontade o canal é de vocês tchau tchau e aí e aí a e aí a